Hoje eu vou te ensinar a fritar ovo com a gema mole, ó, pra ficar com a gema molinha, desse jeito. Então nós vamos refritar o ovo. O segredo do ovo de gema mole é colocar o óleo, deixar ele esquentar, colocar o ovo no óleo quente. Então vamos colocar aqui mais um. E mais um terceiro. Então, ó, colocando ele com um espacinho de tempo, enquanto a gente quebra um e vai pôr no outro, ele já se separa, ó. Ó, ele mesmo, na hora que cai, ele já fica separado, ó. Esse foi o primeiro que nós colocamos. Então esse aqui eu já vou virar ele. Vira com muito cuidado, pega, você pega e vira ele com muito cuidado. Ó, e vamos virar o outro também, da mesma forma, pega por baixo, com muito cuidado, ó. E já vamos pro terceiro. Ó, aqui, ó, já vou tirar esse aqui, que ele já tá bom, que foi o primeiro, né, ó. E vamos tirar os outros também. Desliguei o fogo. E aí está, todos com a gema mole, ó. E aí estão nossos ovos de gema mole perfeitos. Os três ficaram perfeitos, ó. Então, ó, eu vou te mostrar, ó, como é que a gema tá molinha, ó. Ó, olha lá. Ó. Então esse é o segredo. É a rapidez. Que você frita. E... Então é isso aí. E bom apetite, tudo de bom e até o próximo vídeo.